Tô namorando não, eu só tô ficando Bebado, travado e geral pegando Tô namorando não, eu só tô ficando Bebado, travado e geral pegando Enquanto você fica com essa história de romance Ele tá na balada ajeitando mais o lance Enquanto você chora, ele tá se divertindo Você se acabando e ele tá lá sorrindo O negócio é beber, porque o mar tá difícil Será que ninguém vê que ninguém mais quer compromisso? O negócio é beber, porque o mar tá difícil Será que ninguém vê que ninguém mais quer compromisso? Tô namorando não, eu só tô ficando Bebado, travado e geral pegando Tô namorando não, eu só tô ficando Bebado, travado e geral pegando Tô namorando não, eu só tô ficando Bebado, travado e geral pegando Enquanto você fica com essa história de romance Ele tá na balada ajeitando mais o lance Enquanto você chora, ele tá se divertindo Você se acabando e ele tá lá sorrindo O negócio é beber, porque o mar tá difícil Será que ninguém vê que ninguém mais quer compromisso? O negócio é beber, porque o mar tá difícil Será que ninguém vê que ninguém mais quer compromisso? Tô namorando não, eu só tô ficando Bebado, travado e geral pegando Tô namorando não, eu só tô ficando Bebado, travado e geral pegando Tô namorando não, eu só tô ficando Bebado, travado e geral pegando Tô namorando não, eu só tô ficando Bebado, travado e geral pegando O negócio é comer água, meu irmão O negócio é beber porque amar tá difícil Cosmania